Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou Seguir Teus passos sempre vou, rumo ao encontro do Teu amor O Teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria Com Teu perfume quero me encher e a cada instante mais Te conhecer Tua verdade é a luz que me conduz para o céu Tua palavra é o remédio que cura todo o meu ser Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia Tua alegria é minha vida Recebo dela hoje, agora Recebo dela hoje, agora Receba Tua 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 Tua